É bem difícil selecionar as maiores cenas dos grandes filmes da Disney, principalmente quando falamos dos maiores clássicos, como o Rei Leão, por exemplo. Mas eu quero encarar esse desafio e trazer para vocês as maiores cenas dessa animação e que marcaram as nossas vidas. Quando falamos desse filme, não faltam cenas para descrever o que ele representa pra gente né? Então fica aqui comigo até o final do vídeo para ver quais são essas cenas e o quanto elas marcaram e ainda marcam a sua vida. Bom, eu sou o John e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Animaverso, já vai deixando seu like por aqui, se inscrevendo no canal se quiser receber mais vídeos assim e bora falar sobre cenas grandiosas de O Rei Leão. É óbvio que a sequência de abertura do filme não poderia faltar por aqui. O Rei Leão já mostrou quanto iria conquistar o público nessas cenas iniciais. Ao som de The Circle of Life ou Ciclo Sem Fim se você preferir chamar o nome em português, todos os animais da savana se manifestam e se juntam em frente à Pedra do Rei e filho do Mufasa é apresentado pelo Mandril Rafiki a todos os animais que estavam presentes. Afinal, eles estavam presenciando a apresentação do príncipe e futuro rei dali. Posso dizer tranquilamente que esse momento do filme, o início, é uma das melhores aberturas de filmes de todos os tempos, sendo animação ou não, é marcante de um jeito que você nunca mais esquece, então é claro que essa cena estaria por aqui. Eu não posso deixar de citar a conversa entre o Mufasa e o Simba, bem ali no início da animação. Esse é um outro momento icônico desse filme, os dois estão ali vendo o amanhecer do alto da pedra. Lá, enquanto o sol se levanta, o Mufasa fala muitas coisas ao filho, ele diz que tudo que o sol toca faz parte do reino deles, e ainda explica que o tempo de um reinado se levanta e se põe, assim como o próprio sol, e que um dia ele não estaria mais ali para governar tudo, mas sim o próprio Simba reinando no lugar dele. O Mufasa ainda explica ali como funciona o ciclo da vida e fala do respeito que se deve ter os outros animais, e também a cadeia alimentar. Bom, esse é um filme que eu assisti pela primeira vez na infância, e acho que a maioria de vocês também, então pode ter certeza que momentos como esse ajudaram a moldar o meu caráter e eu sei que de muitos de vocês também. A morte do Mufasa é com certeza um dos momentos mais impactantes da história do cinema num geral. Temos aqui uma cena com uma pegada dramática e inesquecível. Você pode ter certeza que certamente essa morte é uma das sequências que até hoje arranca lágrimas de quem assiste, até porque ali ele é traído pelo próprio irmão, no caso o Scar, e o Mufasa acaba sendo jogado de um desfiladeiro bem na hora em que os Gnus estavam no meio de uma debandada, é quando o Simba encontra o pai caído, num momento bem triste e até meio que sem saber o que estava acontecendo, tanto é que ele tenta levantar o pai né? Pra piorar tudo, o Scar ainda dá a entender a ele que a culpa seria dele pela morte do pai, forçando pra que o filhote fugisse dali. É uma cena forte, muito triste e memorável, com certeza uma das maiores do filme, se não a maior. Indo pra um momento mais leve e bem pra cima, temos o encontro entre o Simba, o Timão e o Pumba. Impossível falar de cenas marcantes de O Rei Leão sem mencionar essa parte né, onde vemos talvez uma das músicas mais incríveis das animações, que é Hakuna Matata. O Timão e o Pumba cantam essa música pro Simba pra explicar a filosofia de vida deles. De deixar os problemas do passado pra trás. Além, é claro, de ensinarem ao menino a comer como eles, ou seja, se tornar vegetariano basicamente. Comendo lesmas, minhocas e grilos. Esse conjunto de cenas é grande, tanto é que quando eles terminam de cantar a música, ele se tornou um grande leão. Que momento marcante. Posso rever quantas vezes for que eu me sinto animado e canto Hakuna Matata junto com eles. Simba não tem jeito. Bom, muito bom Simba. Obrigado. Já perto ali das cenas finais, quando Simba retorna pra Pedra do Rei, o Scar tenta de novo colocar a culpa nele, e tudo isso na frente das leoas. É quando o Scar junto com as hienas encurralam o Simba e o tio do menino revela que foi ele mesmo quem matou Mufasa, naquela situação bem tensa em que o Simba tava pendurado também. Mas aí é que tá, uma força extra toma conta do filho do rei e o jogo vira, indo direto para a batalha final. Temos ali um mix de cenas memoráveis que mostram como o Rei Leão é um filme especial, começando e terminando com cenas que vão ficar pra história e que ainda continuam marcando gerações. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você também tem essas cenas como as mais marcantes desse filme? Quais outras cenas você também colocaria? Diz aí nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho, beleza? E é isso pessoal, não esquece de deixar o seu like por aqui se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se quiser receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir, um grande abraço e valeu!